Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar E o sol acordar Vou de trás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar E o sol acordar Vou de trás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrastar A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me leva pro teu mar Me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei 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 A onda que me leva pro teu mar O que é isso?